Os moradores de Ipameri, no sudeste de Goiás, acordaram com o barulho de tiros e explosões. Só escutava o barulho de tiro. A movimentação de carros foi intensa. Dois bancos, uma agência dos correios e uma joalheria foram roubados por uma quadrilha fortemente armada. O circuito interno de uma agência mostra o momento em que os assaltantes quebram o vidro para entrar. Logo depois há uma explosão e a fumaça toma conta do ambiente. Todos os caixas são destruídos. O morador filmou o prédio em chamas. Os criminosos fizeram reféns e também colocaram fogo nesta caminhonete. Este outro carro foi atingido por dezenas de tiros. Dentro de uma das agências, havia uma grande quantidade de dinheiro queimado. O terror em Ipameri durou cerca de 40 minutos. Não se sabe ainda quanto os ladrões conseguiram levar. A polícia acredita que a quadrilha seja de Minas Gerais e teria atacado outras oito cidades mineiras nos últimos dias. Eles então viram que é mais seguro sair do seu estado, assaltar numa pequena agência, numa pequena cidade, fronteiriça e voltar para o seu estado. O grupo, que teria 11 homens, fugiu na direção da divisa de Minas Gerais.